Vamos adorar ao nome do Senhor com o hino de número 303 para a glória do Senhor Porque nós precisamos de Jesus Quando a nossa alma está cansada, aflita, sobrecarregada Nós precisamos de Jesus e eleita com providência E nós cantamos o hino de vitória 303 Quando o som brilha em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Antes tu crescer, tudo crescer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus E na boca e para a luz Esplandeceu na luz Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus E na salvação Tu precisas de Jesus Para a família E na salvação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus E na salvação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Você tem marado E na salvação Tu precisas de Jesus Eu só tenho paz, salvo a mulher, tu pesquisas de Jesus. Na perseguição, na divulgação, tu pesquisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu pesquisas de Jesus. Seja a dor e para a luz, ter restante e ser na cruz, tu pesquisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu pesquisas de Jesus. Seja a dor e para a luz, ter restante e ser na cruz, tu pesquisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu pesquisas de Jesus. Seja a dor e para a luz, ter restante e ser na cruz, tu pesquisas de Jesus. Seja a dor e para a luz, ter restante e ser na cruz, tu pesquisas de Jesus. Seja a dor e para a luz, ter restante e ser na cruz, tu pesquisas de Jesus.